Música Boa noite família, bem vindos a mais um TV Mancha Mais uma semana na rua pro Palmeiras Uma vitória espetacular lá em São Januário E como a gente falou semana passada aqui Vamos mostrar que o novo presidente O ex-presidente Marquinhos também está presente na mesa Pra variar Dá só uma boa noite o Nando Se apresenta um pouquinho também Boa noite a todos aí O novo presidente Marquinhos Soltou esse rojão na minha mão aí Tamo aí né Você está vendo a diferença de cor né Vocês estão vendo Eu vou ser indelicado Já dá seu boa noite já Boa noite Faz acho que duas terças que eu não venho acho Foi Não sei Mas durante esse período aí A gente se reuniu aí Decidimos aí que era melhor pra torcida Nesse momento da troca E o Nando está aqui se apresentando Ele vai falar um pouquinho mais sobre ele Também o pessoal do Leões do Morro aí Mas é da hora acho que A gente não tem dúvida aí que vai dar certo E que vai melhorar também Acho que sempre Quando tem uma troca A esperança é sempre melhorar também Então a gente não tem dúvida disso aí Que vai dar certo também E bom Ele fala um pouquinho mais sobre ele também Durante o programa A gente vai falar da vitória de domingo Vamos falar de alguns eventos Da caravana que a gente fez Já vamos falar também da caravana contra o Cruzeiro aí Que é o próximo jogo fora E mais algumas coisas Em relação ao ingresso também Que pelo site aí Parece que a partir de hoje Você já não consegue comprar mais Meia entrada Pelo Futebol Card Só na bilheteria E tem o assunto sobre o Conca também Que falaram no final de semana passada Se a gente não sabe se é verdade ou não Se é apenas especulação O Catatau parece que teve acesso ao contrato Já o pré-contrato que ele assinou Então vou falar um pouco mais Dá um boa noite aí Catatau Bom, boa noite né O cara ficou duas semanas aí Afastado né A gente não sabe porquê Mas como eu já fizemos O programa na semana passada A gente falou sobre o Nando né A gente falou sobre Como funciona esse período de transição Do Marquinhos passando pra ele e tudo né Não é uma coisa simples né Tipo chegar, o cara se desligou E o outro assume né Envolve várias coisas Então a gente vai conhecer um pouco O perfil do Nando Como que ele vai As suas características Pra comandar a torcida né Que cada um tem uma característica própria E a gente vai procurar Apresentar vocês com perguntas O perfil dele Tá certo O Catatau Começar falando aí primeiro Do jogo de domingo né O Marquinhos até entregou o Palmeiras Uma situação né Ótima pro Nando né Que ele não dentro de campo Pelo menos o negócio né Tá voando né É mas eu não sou o presidente do clube né Então é diferente se eu ia continuar ou não Não, mas tá bom Pelo menos né É Mas vamos Se o Serginho estiver esperto Vamos passar os melhores momentos Depois a gente comenta né A gente vai falar sobre a caravana também Então Tá certo A liderança de Atlético de Corinthians Os dois primeiros colocados Esporte São Paulo Completam o G4 Tem o Palmeiras Leandro Pereira Pra disparar o chute No canto Gol Leandro Pereira Pro Palmeiras Primeiro chute A gol que deu o Palmeiras Com três minutos Tudo começa na bola Trabalhada pelo Arouca Com muita tranquilidade Categoria Mata no peito Entrega no Leandro Pereira Com o Dudu Parte na velocidade Uma das suas características Ou abertura no Rafael Marques Olhou pra área Prefere rolar atrás Limpou a jogada Robinho Perna esquerda na bola Tem cruzamento Ela bate na trave Depois da cabeçada Voltou Preídio O zagueiro salva E o Vasco Se safa de levar Um segundo gol Outra boa jogada Construída pelo time do Palmeiras E que por muito pouco Não rende O 2 a 0 Tem a parceria do Robinho Prefere no meio o Dudu Na esquerda Egídio Já recebeu Já olhou pra área Vai de novo Usar o cruzamento Martins Silva Pressionado Voltou no Dudu GOOOOOOOL Dudu pro Palmeiras 17 minutos De um time que não para de atacar De um time que não para de construir as suas chances Pra delírio do torcedor palmeirense aqui em São Januário Mais uma Libertadores Você acompanha ao vivo Tigres e River Plate da Argentina No Sport TV Às 9 da noite Andrezinho Anderson Salles Arrumou perna esquerda nela Sport TV Somos todos campeões O elenco Era titular Pode ser que daqui a pouco O Serginho pinte no time do Vasco Lançamento na área Saiu em branco Martins Silva GOOOOOOOL Víctor Ramos Pro Palmeiras Virou goleada em São Januário 34 minutos do primeiro tempo Mais uma vez Com bola lançada na área E agora Falhou o Martins Silva Saiu pra tentar o soco Veja só A dificuldade que o Vasco tem de sair de trás Bola foi tocada O impedimento Não foi marcado Herreira driblou O goleiro pode descontar Ainda Herreira Pra fazer Perdeu Inacreditável O que fez Herreira O bandeira Marcou Volta no Edidio Devolução equivocada Não viu que o Robinho Já não estava mais ali John Clay Andrezinho Tentou de primeira Escorregou Victor Ramos Herreira entrou sozinho Perna canhota Nela bateu Defendeu Fernando Pras É o segundo gol Que o Herreira perde no jogo No primeiro tempo Com o gol livre O travessão Evitou o gol do Herreira Agora na conclusão Quem pegou Quem pegou foi Fernando Cidade Riasco Desarmado pelo Begídio De pé direito Ele dá o passe No Leandro Pereira Vai tentar enfrentar A marcação sozinho Rafael Marques Empurrou a bola na frente Pra Robinho Deu um tapinha Nela Jordi pegou Saiu pra abafar O chute Do Robinho Saída precisa Do Jordi Ele que substitui É o Martins Silva Neste segundo tempo É um ótimo goleiro É um grande goleiro É um garoto Dirigido pelo Marcelo Falhou a marcação Bola do Begídio Pra Rafael Marques Na área Rolou no meio Pra tentativa Do quarto gol Robinho Domina Escapa do Guinha Azul Consegue fazer O cruzamento Gol É mais um De Leandro Pereira Pro Palmeiras Aos nove Do segundo tempo Na inteligência Do Begídio Deslocou-se Rafael Marques Iniciou o lance Ofensivo Sobra do Robinho O cruzamento É na cabeça Do Martilheiro Como mandante Lá no Mané Garrincha 26 gols Sofridos Tem o Vasco No Campeonato Brasileiro Andrezinho Bateu alto Aqui na segunda trave Anderson Salles Pé direito Um chute forte Vai cair Lá no Andrezinho Outra vez O cruzamento É pressão do Vasco E a bola vai saindo Em tiro de meta EsporteV Somos todos Campeões Antes dele Victor Ramos Guinha azul Robinho ficou muito irritado Com o Anderson Daron Que iria a falta Passe as costas Do Egídio Pro Riascos GOOOOOOOL Riascos Pro Vasco Descontando aqui Em São Januário Falhou a defesa Do Palmeiras Egídio não percebeu A passagem Do Riascos Recebeu E com tranquilidade Esperou A definição Do Fernando Pras Pra tocar a bola É uma das novidades Do Palmeiras No jogo de hoje Olha o Egídio Que arrancada Do Egídio Que jogada Do Egídio Entrou na área Bateu Prensado A bola vai saindo Em escanteio Que arrancada Do Egídio Ia fazendo um gol De placa Aqui em São Januário Travado na hora Certa pelo Rodrigo O Rodrigo chegou bem Mas você vê Um jogador Mas voltamos Temos aí o massacre Quer comentar um pouco Do jogo, Nando? Então, do jogo Acho que o Vasco Quem é o nosso amigo Bartô falou aqui O Vasco A gente tem tanta afinidade Com os caras Que quando é O Vasco Que tá pra cair É o Palmeiras E vice-versa Infelizmente Até pela história Dos caras Vai cair de novo Infelizmente Mas do jogo Acho que O Marcelo Oliveira Deu um Um bom padrão Pro time Coisa que não tinha Com Oswaldo O Palmeiras podia Tá ganhando Ou perdendo Era a mesma coisa Cinco e seis golos E era a mesma coisa O cara não falava Um palavrão O cara bem educado Mas o futebol Às vezes você tem que E falar do Júdú Também Que a gente tava até Comentando aqui Que voltou a jogar bola Depois que ele veio Regílio Monstro Sei lá O Palmeiras Acho que tá no caminho certo E no mínimo Eu tô acreditando Que vai me dar pelo título Mas como eu não vou ficar Também apostando As minhas fichas Eu acho que No mínimo Um ano de beijadores Eu acho que A diferença que você vê Que você nota Na época do Oswaldo de Oliveira Pro Marcelo de Oliveira Agora Em relação ao futebol Do Palmeiras É o seguinte O time é o mesmo Porém Com o Marcelo de Oliveira Você vê que A postura dentro de campo É outra O time já entra Com vontade de ganhar Você vê que o time Todo o tempo Tá atacando Criando jogada de gol E No Oswaldo Quando era o Oswaldo de Oliveira Ficava aquele jogo 11 anos o jogo Tava tocando pro lado Pro outro Pro outro E tinha uma ou outra Oportunidade de gol Então Eu tava até vendo Um retrospecto dele No Campeonato Brasileiro Do Oswaldo Os seis primeiros jogos Os Palmeiras ganhou só uma E o Marcelo de Oliveira Em oito jogos Ganhou seis Ganhou seis Empatou uma E perdeu a outra Então Você vê uma diferença Muito grande E O que Muda até também O pensamento Do torcedor A gente falou Um tempo atrás Até o início Do Campeonato Brasileiro A gente tinha Você conversava com Até o Catatau Falou isso aqui Anteriormente Que quando você Encontrava qualquer Palmeiras na rua Ele Que ele não conhecia O estádio Não tinha ido No estádio Ele falava assim Pô Eu quero ir na Aliança Pra conhecer o estádio Em nenhum momento Ele falava Pra assistir o jogo Pra acompanhar o jogo Hoje Já nota uma diferença Também até Na postura do torcedor Hoje ele quer ir Pra assistir o jogo Ele quer ver o time O time jogar Quer ver o Dudu Egídio Quer ver o Lucas Básico Chegou agora Quer ver o Gabriel Quer ver o Fernando De Oliveira É o seguinte Ele Ele pega um elenco Ainda mais esse elenco Do Palmeiras Que tem tantos jogadores Tem alguns até recentes Que era titular Como o Zé Roberto E agora está no banco Tem o Cleito Que voltou Tem o Leandro Pereira Que às vezes é reserva Às vezes é titular Tem o Cristal Também Que todo jogo Que ele entra Um jogo Ele faz gol E você vê Que os jogadores Pelo menos Por enquanto Você não enxerga Que eles estão descontentes Com o time Então ele Parece que ele Ele motiva muito Mesmo aquele cara Que não é titular Titular e E acho que é o mesmo trabalho Que ele fazia No Cruzeiro também Para quem não lembra O Júlio Batista Era reserva dele O Dagoberto Às vezes não jogava O Borges Também era reserva Então ele Ele pega um elenco Mesmo que esteja inchado Ele aproveita o jogador No momento Se ele estiver bem Naquele momento Ele vai lá E joga É titular Se ele não estiver bem No outro jogo No outro jogo Ele é sacado Então acho que essa E essa motivação Que ele faz Com ele com o completo Acho que isso é muito Importante para o grupo E porque se não Você começa A ter aquele racha Eu até vi uma entrevista Também do Egídio Não sei se ele falou Hoje ou foi ontem Mas em algum site De notícias Ele falou que o time Está unido Então acho que isso É importante Ele falou que o fator Que eles estão Que está prevalecendo É isso A união do grupo E eu acho que Está todo mundo Com o mesmo objetivo Então acho que isso É bom para a gente O que você nota Também é A maior diferença Do time É a velocidade Que quando ele Toma a bola Na defesa Ele chega no ataque No gol adversário Ele chega em dois Três passos O Palmeiras já está Criando chance de gol Então isso a gente Não via com Oswaldo de Oliveira Outra coisa também Que você pode notar É que mesmo Nas vitórias O Marcelo Oliveira Cobre o elenco A perfeição Então eu acho O seguinte Quando você É fácil você Cobrar numa derrota Entendeu Uma derrota A derrota Aparecem os erros Mas na vitória Também aparecem os erros Muitas vezes a gente Fala assim Pô o Palmeiras Jogou bem pra caramba Mas a nossa defesa Ainda não é muito confiável Então ele sempre Ele sempre busca Nas vitórias A perfeição Ele sempre está cobrando No Quando tem uma entrevista Depois de cada vitória Ele cobra Olha a gente precisa melhorar Porque teve uma hora No jogo que a gente Sofreu um sufoco Não é para tomar gol Esse jogo Ele reclamou do gol Do gol que o Palmeiras tomou Do Vasco Que não era para ter tomado Porque uma jogada De bola nas costas do lateral Então ele acha que Que isso aí Então ele sempre busca A perfeição Através das vitórias Entendeu E essa é a diferença Porque o técnico Quando você Quando você perde Aí é fácil ele criticar A gente não teve posse de bola Mas aí todo mundo está vendo Agora A diferença dele é isso E a postura Eu acho que Que o Palmeiras A gente sempre Sempre pedia Aqui nos programas anteriores Que o Palmeiras Precisava se impor Jogando dentro de casa E fora de casa Entendeu A gente não se impunha Nem dentro de casa Quanto mais fora É Quanto mais fora Várias vezes a gente Falava que Pô Amanhã vai ser contra Sei lá Contra o Botafogo de Ribeirão Não sei não Os caras vêm aí Fudeu Os caras Armadinho Quantas vezes a gente Falou isso aqui E acontecia E acontecia 99% Das coisas que a gente Falava que acontecia Agora não Agora que nem o Marquinhos Falou O cara já vai em jogo Falando Puta ó Que nem Palmeiras Nós vamos ganhar Nós vamos ganhar Do jeito que está Nós vamos ganhar E coisa que Até com o Osvaldo mesmo A gente não via isso não Não, jamais E até pra gente que estava lá Marquinhos A gente via lá Perto da área técnica Do onde fica a torcida do Palmeiras Ele cobrava insistentemente Jogadores Com três Até com quatro a um Ele pegando no pé E vinha Vitória garantida Coitado do Vasco Não vai reagir nunca E uma postura Que mesmo assim De técnico Que passaram por a gente Felipão Os caras não tinham Essa postura Outra coisa também Que vocês podem notar Às vezes passa Desapercebido O time titular Você mais ou menos Que é aquele mesmo Robinho Mas os que entram Os que entram A maneira dele motivar Os que estão entrando Você pode reparar Nunca, por exemplo Todo jogo não entra Só o Kelvin O Kelvin joga um jogo Aí no outro jogo Entra o Zé Roberto Aí no outro jogo Ele podia botar Tipo o Kelvin Mas ele botou o que? Ele botou o Cristaldo Aberto na direita Botou o Cleito Xavier Tem jogo que o Cleito Xavier Nem entra Tem jogo que ele coloca Aquele Andrei Giroto Pra reforçar o meio Aí tem outro jogo O Andrei Giroto Nem entra Entra o Amaral Então você vê Isso, isso, isso Essa rotatividade Do reserva Que você tem que motivar O reserva Porque o titular Ele já está motivado Porque ele está jogando Então você rodando São três substituições O Palmeiras sempre faz as três Exatamente E ele sempre roda O Kelvin entra no jogo Ele já está acho que dois Sem entrar, né? É porque está contra o Lucas Barrios É, é Agora ele Provavelmente Nesse jogo No outro O Lucas Barrios não entra Eu acho que isso aí O Catatau O Marcelo Oliveira Acho que ele copiou do Leão Porque o Leão Ele também faz essa Rotatividade, né? Teve um jogo que ele Ele não relacionou ao seu Não relacionou O cara não foi nem pro banco Ele foi com a 10 Ele jogou com a 10 Eu lembro Nossa, mas que comparação aí, Marquinhos Meu Deus do céu É verdade É, quando ele falou Quando ele citou Eu já É uma brincadeira isso aí Mas eu acho que a gente Até quando o Marcelo Oliveira Ele foi contratado, né? A gente estava comentando Sobre o desempenho dele Nos outros clubes, né? Eu nem lembrava também Que ele tinha treinado o basco, né? Antes do Curitiba Eu também não lembrava Mas se a gente pegar Os dois anos É, pega do Curitiba É, vamos pegar No Curitiba No Curitiba Ele ficou dois anos No Curitiba E dois anos no Cruzeiro No Curitiba Com aquele time horrível Que ele tinha O elenco ruim demais Ele chegou em duas finais Da Copa do Brasil seguida, né? Teve o azar, lógico De ter perdido pro Vasco E pro Palmeiras em 2012 E só que no Curitiba também Ele tem um recorde de vitórias, né? Seguidas Coisa que não é fácil Ainda mais que um time do Curitiba, né? Se você tem um elenco Que nem o elenco de 96 Do Palmeiras Ou de 93 Seria fácil Você conseguir esse recorde, né? Mas você conseguir isso Com o Curitiba É louvável também E no Cruzeiro O cara tem Nada mais e nada menos Que dois títulos brasileiros seguidos, né? Aquela goleada de 6 contra nós Foi ele, né? É, verdade De 2011 Peraí Então Deve ser capítulo Qualquer time A goleada A gente precisa Até a mira só, né? Então E ontem Acho que uma Uma coisa legal Que eu tava Pra quem assistiu ontem Olha que o mano O programa do Bem Amigos, né? Do Sport TV Ele tava lá ao vivo, né? E a gente Nos últimos anos Sei lá De uns 8 Ou 10 anos pra cá A gente O brasileiro, né? O cara que gosta de futebol Ele reclama muito Que os técnicos São muito iguais, né? Exceto um ou outro aí Que até pela história Também Às vezes se distoa Mas tem uns Que mesmo com a história Também já acabou Até o caso do Luxemburgo O Luxemburgo já tem uns 4 anos Que não acontece nada Com ele também Mas tirando um ou outro Até o caso do Morici Do Abel Braga Que são dois técnicos aí Que já de longa data Não perderam Na qualidade deles Mas Fora isso Você pega Os técnicos são muito iguais Não tem diferença Com o Oswaldo de Oliveira Mais uma porrada aí Dorival Júnior Esses aí Que ficam na ponte Que ficam fazendo Rotatividade também Mas uma coisa Que o Casagrande Falou ontem No programa Ele falou assim O futebol Ele tem uma linha Onde está todo mundo Nessa linha E tem uma outra pessoa Que está Atrás dessa linha E uma delas É um deles O Marcelo Oliveira O futebol Que ele apresenta Que ele passa Para o time dele A tática A formação tática É totalmente diferente Dos outros É como a gente falou O Palmeiras hoje Ele entra com vontade Já desde o primeiro minuto De fazer um gol logo De fazer o segundo De fazer o terceiro Enquanto Outros times Ele fica cozinhando um jogo E ele em algum momento Lá aos 30 do primeiro tempo Ou no começo do primeiro Do segundo tempo Ele faz uma zera E se fecha de novo E o Marcelo Oliveira É totalmente diferente O oposto disso aí Marcos Já que você falou de mídia De uns sete jogos Desde que o Marcelo Oliveira Assumiu Mudou tudo Da água para o vinho Tanto é que em segunda-feira Depois do campeonato brasileiro O Globo No Globo Esporte Na Nacional Faz só chamadas de futebol Ontem Um horário nobre No Jornal Nacional Com o Atlético líder Ainda O Gambá Vice-líder Deu destaque para o Palmeiras E ainda mostrou A mancha na arquibancada Você vê como A mudança de postura Dentro do campo Muda tudo Inclusive Em postura da mídia É totalmente diferente Eu acho que Principalmente quem trabalha No meio do futebol Eles não são burros Eles sabem qual time Que tem mais chances De conquistar título Que está jogando melhor E por mais que a gente Seja muito Eu particularmente Eu sou muito cético Com essas coisas Eu sou muito com um pé atrás Em relação Se vai ser campeão Se vai chegar entre os quatro Eu só Ainda mais se tratando De Palmeiras A gente teve Um exemplo Que foi em 2009 Mas Mas não tem como Você negar Que o Palmeiras Não está jogando bem Que está até diferente Tem o Atlético Mineiro Que está Eu particularmente Não estou acompanhando Jogos do Atlético Mineiro Mas Se você pega O elenco do Atlético Mineiro Eu não sei se é tão melhor Assim que o do Palmeiras No papel realmente Eu acho que não supera em nada É que eles jogam juntos Já faz tempo O Atlético Mineiro Ele tem o conjunto Na base E o Palmeiras O Palmeiras está montando Esse conjunto Eu acho o seguinte Primeira coisa Foi difícil chegar no G4 Praticamente um turno inteiro Eu acho que agora O Palmeiras tem que se manter A princípio Se manter no G4 E não deixar também O Atlético Disparar na frente Disparar muito Porque o Atlético Aquele time também É time vencedor O técnico é vencedor Que sabe muito bem Jogar campeonato assim Então eu acho que se o Palmeiras Mantiver uma distância Assim de 4 pontos Até 5 Assim Nós vamos ter Na virada do turno O jogo decisivo Que a gente não pode perder Que é com eles lá Se a gente perder É jogo de 6 pontos Distancia um Eles vão abrir Pode diminuir 3 Eles podem aumentar 6 Isso é Exatamente Então eu acho que Se o Palmeiras mantiver Uma distância do Atlético Mineiro Razoável De 4 Como está agora 4 pontos 4 pontos é razoável O Palmeiras não pode ir lá É que agora estão mandando No Mineirão parece Não pode perder No mínimo empate É O empate É um bom resultado Se ganhar E se ganhar Aí Se ganhar É aqueles jogos É Que é a virada É que você fala Puta Agora vai Esse é o time Que vai chegar Existem jogos Durante um campeonato Que você Ganha normalmente Por exemplo O Inter em casa Tipo O Fluminense em casa E tem aqueles jogos Que são típicos De time Que está pronto Para dar uma arrancada Final E o do Palmeiras É esse jogo Contra o Atlético Mineiro Principalmente A partir de agora Que a gente já passou De 30 ou 40% Dos jogos disputados É isso É Você É que nem Se você Se a gente for pegar Tem aqueles jogos Históricos No meio do campeonato Que Teve acreditar Que era lá E teve até Também contra o São Paulo Mas Ainda é o início Do campeonato Não dá para você dizer Puta Esse time Vai ser campeão Na quarta rodada Ou na oitava rodada Mas Passando aí Da décima quinta Décima sexta rodada E se Conquistar uma vitória Quem você está falando Pô De repente ganhar Lá no Mineirão Contra o Atlético Mineiro Ganhar São Paulo No Morumbi Se o São Paulo Ainda tiver Nessa crescente São esses jogos Que fazem Realmente você acreditar Que vai ser campeão Ou não Não, com certeza O Marquinhos Já que a gente está falando Do jogo do Vasco Quer falar um pouco da caravana Que a gente fez Pesadíssima É Foi a primeira caravana Do ano É Passando com o pé direito Primeira caravana Com o presidente Não, lógico A frente da torcida A frente da torcida Senão o pessoal vai pensar o que? Falar O cara chegou agora Nem fez uma caravana A gente vai presidente E está injusto contra o Vasco Não é Não, não fácil Não, torcida viga Não, mas está certo Primeiro a frente da torcida Já começou com o pé direito Duas vezes Com a caravana E com o resultado do jogo Na verdade foi contra o Santos Ele já era o presidente Já ganhamos do Santos No Allianz E depois já Jogo de domingo Agora Então são dois Está 100% Seis pontos Seis pontos Está com seis bons jogos 100% de aproveitamento Bom, a caravana Acho que primeiro Queria agradecer a todo mundo Todos os bairros aí Subsédios que foram O pessoal do Rio de Janeiro Também Que tinha bastante gente de lá também A gente não tem subsédio No Rio de Janeiro Mas a gente tem um movimento lá Já de vários anos aí Que a rapaziada Que sempre chegam Em todos os jogos Não só contra o Vasco Mas contra Flamengo Botafogo Fluminense E foram 16 ônibus Só da mancha Só que a nossa única dificuldade Foi em relação aos ingressos Que acabaram muito rápido Então De início a gente tinha pegado 500 ingressos A gente tentou mais Não conseguiu Durante a semana E A gente tem a sensação Que se a gente tivesse Mil ingressos Teria aí Dos mil ingressos Daria mais de 20 ônibus Então Para ser sincero A gente foi em 16 ônibus Que dá mais ou menos 800 pessoas Então a gente só pegou 500 Faltou 300 300 pessoas E saiu sem ingressos Daqui de São Paulo Tudo bem que Algumas pessoas Já tinham comprado Pela internet E algumas pessoas A outra grande parte Que ficou faltando A ser ingresso Compraram Ingresso da torcida local Que era do Vasco E passaram Para a torcida visitante Então A mancha Foi pesada Mais uma vez E a gente volta Naquela questão De em relação Ao momento do time Do time Que está jogando bem E o cara quer acompanhar o jogo Então acho que O que foi mais legal Que todo mundo Foi para lá Pelo menos Quem foi na caravana Os 16 ônibus Claro Tem aquela questão Aquela mística De caravana De torcida Que é sempre legal Todo mundo gosta Que a gente torcida Mas tem Acho que 80% foram Só para assistir O jogo mesmo De repente Você conquistar Uma vitória A gente já saiu De São Paulo No domingo de manhã Sabendo que se o Palmeiras Ganhasse Indiferente de qualquer resultado No mínimo Ficaria entre os 4 E a gente teve a sorte Ainda do Fluminense Ter perdido Do Chapecoense E a gente ficou Ali em terceiro Então Eu acho que é isso Que faz também Quanto mais O time estiver melhor Estiver jogando bem Faz o cara também Querer viajar Então Você vê Daqui a duas semanas A gente tem Cruzeiro e Palmeiras E quando a gente estava Voltando no Rio de Janeiro Já estava todo mundo Falando do Cruzeiro e Palmeiras Como que faz Que o cara já quer ir Então Você vê muitos comentários De torcedores Até comuns também Que não fazem parte De torcedores organizados Que querem ir para o Mineirão Para assistir o jogo Então acho que Isso que é bacana Eu acho que E a outra parte Mais legal Assim é que Você vê que alguns jogadores Estão reconhecendo isso E a própria imprensa também Até no Globo Esporte Ontem Na redação Esporte V No jogo aberto Lá da Band Todo mundo comentando Da força da torcida O Egídio falou também É o Egídio O Gabriel falou Ainda no gramado Lá no seu januário Porque Eu acho que isso Tem uma diferença enorme Quando você Para o cara que é jogador Ele viaja Sei lá 400 quilômetros Ele sabe que Que o Rio Ele é O Rio não é Tipo o Paraná Que não tem times grandes O Rio tem Tem flamenguista Quer dizer Tem o Flamengo Tem o Fluminense O Vasco O Botafogo São times de tradições E de repente O cara chega lá No jogo fora No Rio de Janeiro Ele olha para que O bancado visitante Está lotado E ele sabe Que ali tem muita gente Que foi de São Paulo Que mora no Rio de Janeiro Então A motivação A parte da motivação Então isso é bom Para o jogador É bom para o clube Então E no Mineirão Vai ser a mesma coisa Principalmente Ainda mais se for O Brasil ganhar domingo Agora Tiver um bom resultado Aí De repente Você torce Para uma derrota Ou empate Dos gambás E também Do Atlético Mineiro Se motiva mais ainda Do cara que quere ir Então acho que isso É bacana Você poder Com muita gente E Marquinhos E fora essa parte Que você falou Só lembrando Essa parte dos ingressos Coisa que o Palmeiras O clube deveria ter feito Para a torcida do Palmeiras Não só para a organizada Coisa que a torcida consegue E o clube não consegue Trazer a venda Para São Paulo E ainda dificulta Do jeito que pode Para o torcedor Que compra pela internet Como surgiu esse assunto Agora Acho que surgiu hoje De que não está vendendo meia No site da Futebol Card É Eu estava vendo ali Na Na técnica ali Uma notícia Que Quando o ingresso A venda de ingresso É aberta A todo o público Sem ser O avante A pessoa tinha a opção De comprar a meia entrada Sempre teve Você clicava lá No ícone Ele já abria A meia entrada E o site Automaticamente Já calculava o valor Com a taxa Tudo E você Só Passava o número Do seu cartão Já era E agora o Palmeiras Tirou esse Esse benefício Já que o Palmeiras Fala que Que ele está na era Uma era avançada Em venda de ingresso Profissionalização Do futebol O Palmeiras Tirou esse Essa regalia É um benefício É um benefício Então agora Quem não tiver O plano avante Que quiser Assistir o jogo Do Palmeiras Ele tem que se dirigir Sair da sua casa Que é horário Das 10h Às 5h da tarde Com a sua carteirinha De estudante E ir lá na bilheteria Para o cara ver Mesmo que você Que é estudante É um absurdo Mas é mais um meio Que o Palmeiras Obteve Para conseguir mais renda Eu acho Na minha opinião Porque muita gente Não consegue já Porque você Você só pode comprar Sua meia entrada Na bilheteria Se você for Eu não posso chegar E dar minha carteirinha Para o Nando Pega lá para mim Não é Você está estudando ainda? Estou estudando Com certeza Para você Não pode Para mim Mas para o cambista Pode É Você sempre tem uma solução Você sempre tem um jeito É só em relação A essa questão Dos ingressos Do jogo Que foi para o Vasco Teve De uma certa forma Teve Um pouco de ajuda Do Palmeiras Em relação Até o contato Na verdade O Palmeiras Ligou para o Vasco Para pedir Que os ingressos Fossem vendidos Aqui em São Paulo E o Vasco Por sua vez Eles não tinham Estrutura Para vender aqui em São Paulo Eles não tinham funcionário A empresa Não queria A empresa que vende Ingressos para o Vasco É a mesma que vende Para o Santos Que é a BWA Que vende para um monte de time E eles tem Ponto de venda Aqui em São Paulo E também tem Sede aqui em São Paulo Até com impressão De ingressos Então teve Esse intermédio De conseguir Ligar direto Para essa empresa E o Vasco Autorizou também Para essa empresa Para que os ingressos Vendidos direto Para a gente Tanto que na impressão Do ingresso Já vinha o cliente Mochá Verde Então assim como aconteceu Também Exatamente como aconteceu Na final Com o Santos Também foi a mesma A mesma coisa BWA é aquela empresa Que no mesmo ingresso Tem É O mesmo número de ingresso Sai três vezes É isso aí É tanto que na Final de Na final de 2000 Final não O último jogo Da rodada Flamengo e Grêmio Lá no Maracanã Que era o jogo Do título Foi o jogo Do título Deles lá Que era BWA Que fazia Ou faz Ainda não sei Um diretor Do Flamengo Foi preso Porque Pegaram ele Na investigação Que fizeram Comprovaram Que ele tinha Impresso 12 mil Ingressos Duplicados Tudo com O Flamengo É Mas é isso aí Mas é Bom Em relação ao jogo Foi isso aí Quer acrescentar Mais alguma coisa Não Não Foi isso Mas é só Para serem Também Esse negócio Da venda de ingressos Um momento tão importante Que o Palmeiras Está vivendo E a gente sabe Que lá A parte de ordem É de dentro Do clube Não é a futebol card Que decide A única Ironia em relação A isso De o Palmeiras Ter cortado A venda De ingressos Para estudantes No futebol card O Palmeiras Na verdade O grupo Da Crefisa Ela também Faz parte Da faculdade Sifana Ou seja O Palmeiras Está fazendo propaganda Para o cara Estudar Mas também Não quer vender ingressos O cara Então É uma ironia Eu vou ter que me deslocar Até o Palmeiras Mas você está fazendo o que? Está estudando o que? Estudo em Santos É Santos A Universidade de Santos Você e a Zona Leste inteira Dá uma Estudo em Santos Tem o pessoal que faz Fatec também Que é bastante Terça-feira eu não tenho aula Por isso que eu estou aqui Toda terça E tem o pessoal De um colégio ali Da Zona Leste Também Que vai pesado Sempre para jogo Eu não vou citar o nome do colégio Para não ficar ruim É um trabalho social Que a gente está fazendo Pega os alunos E leva para o jogo Está certo Marquinhos Vamos trabalhar um pouco mais O Nando Para falar da sucessão O pessoal pergunta muito Desse negócio Até para você explicar Sua parte Marquinhos Que a gente passou Semana passada Primeiro eu queria perguntar Para o Nando Se ele lembra o nome De todos os filhos dele Lembro Lógico que eu lembro Três né Quatro Quatro É que eu não queria falar O quarto Porque eu acho que sua mulher Está Para que chegar nesse Vai estar assistindo E vai me matar Vai sair no Youtube Eu vou mandar Por inbox Para ela amanhã O link Se ela não estiver assistindo agora Não sei de nada Falou Já está falando O cara é o Mr. Catra Que bom Ai meu Deus do céu Isso é um brincalhão Não só para explicar Mais um pouquinho Desse negócio da sucessão Marquinhos Porque as vezes o pessoal Pergunta muito Não é Tipo E Bom Eu acho que Eu não sei se explicaram Aqui semana passada Mas Toda a torcida Ela tem uma Uma troca Acho que nenhum presidente Pelo menos Torcida organizada Ela não é eterna Não seria diferente Na mancha Pelo contrário Ela é totalmente Um pouco diferenciada De outras torcidas A gente A gente tem uma Ideologia A gente tem um acordo Que a gente tem Entre a gente Que nenhum presidente Pode se perpetuar Então É normal Essa questão De mudança Uma hora ou outra Vai acontecer Se ela vai acontecer Se ela vai acontecer Com dois anos Ou com três anos Ou com quatro anos Isso indifere Mas De fato Ela vai acontecer Um dia E eu acho que A gente Chegou um certo momento Ali que a gente Entendeu Que seria Nesse momento O melhor pra gente Assim Que seria Essa mudança Acho que seria Melhor pra todo mundo Tanto pessoal Como Como instituição Então Eu acho que Mesmo Tudo bem que ainda Faz pouco tempo Acho que duas semanas ainda Que teve essa mudança Mas Eu acho que A cada dia que passa A gente percebe Que realmente A gente tomou A decisão certa Que Foi a decisão certa Que a gente tomou Então A gente Dá pra perceber Assim Entre a gente Entre a torcida Que A gente Não Não se arrependeu Da decisão Que a gente tomou Então Acho que isso Também Que é bacana Também Então Eu fiquei Três anos E Sete meses Como presidente Da mancha E antes disso Eu tinha ficado Dois anos E oito meses Como vice-presidente Também Então Juntando as duas Da praticamente Seis anos Então Eu acho que Já Já era bastante Tempo Até pra torcida Também E pra mim Também Então Eu acho que Essa questão De mudança Ela renova Um monte de coisa É que nem Eu falei no começo Acho que Qualquer mudança Que você faz Ela é benéfica Geralmente Ela é benéfica Então A gente procura Que seja bom Pra todo mundo Então Acho que Não foi diferente Dessa vez Assim como Já tinha acontecido As outras duas Ou três anteriores Então Todo mundo pensando No futuro Pensando também Claro No presente Mas pensando também Mais no futuro Ainda pra torcida Então Foi bom pra todo mundo Acho que Tá sendo bom Pra torcida Acho que A prova disso As últimas Duas semanas Aí A gente Tá tendo Essa sorte Ainda do Palmeiras Graças a Deus Tem tido Essas duas vitórias Tá tendo Essa sequência Então Acho que Isso vai ser bom E O Nado Vou perguntar pra ele Assim Queria que ele contasse Pra gente um pouco Quando que ele entrou Na torcida Essas coisas Assim O que que ele fez Entrar pra Mancha Também Acho que isso que é legal Também falar Na verdade O que ele fez Entrar pra Mancha Foi A peça que tinha Na arquipancada Que ano foi? Foi Não Entrei pra Mancha Eu sou da nova geração Da nova geração não Sou da geração De 2000 De 99 99 99 Eu sou da geração De torcida Assim Na arquipancada Mesmo assim 97 96 Ou 97 Já acompanhava o Palmeiras Desde moleque E Que vim pra estádio Mesmo assim 97 E Andei com Todo mundo que você andou Com o Hermes de Adema Com o Jânio Giovanni O presidente era o Robertinho Tinha O Tove Magrão da Zona Leste Quem mais? Luizinho Matheus Então o nosso O Rick Nossa geração É essa aí Esses caras O André Veio depois A gente adou junto Também Então De lá pra cá Sempre fui da mancha Sempre Atuante Aturando vocês Catatau Catatau Não tinha muita afinidade Assim Que nem tem Tem hoje Japa também Então Essa geração Que veio aí Que eu acho que também A geração Que sinceramente Veio Não porque eu estou Hoje Presidente Mas acho que veio Pra revolucionar A torcida do Palmeiras De verdade Porque todo mundo Vinculava bastante Até aquele fato De 95 Então muito cara Parou E eu acho que Viu essa geração De 97 Eu mais moleque Lógico Eu tinha Que nem eu falei Os homens aí Jânio E outros caras aí Mais que Já puxavam a frente Da torcida Que eram os caras Que reergueu A mancha verde Se você for ver bem E outros mais Que for falar nome Aqui A gente vai ter que Ter dois Três programas Entendeu Mas assim Eu acho que Então voltando Acho que Fugiu um pouco Aqui Veio pra revolucionar Então Eu estou dando sorte Até que o Japa Falou assim Do dois jogos Palmeiras está bem O Marquinho Vai deixar um bom legado Pra mancha verde Cara Acho que o associado Não tem nem noção Entendeu Apesar de várias Adversidades que ele passou Aí Inúmeras aí Nesses quatro anos Eu não queria Estar no mandato dele Sinceramente Espero que o meu Seja bem menos Conturbado E menos complicado Mas Referente a Mancha na arquibancada Vai ter um bandeirão Aí Que Acho que nos próximos Nos próximos programas O Catatá e o Japa Que Vai ficar na Na frente Aí mesmo Da TV Mancha Vai passar mais informações Mas Eu acho que Sei lá Dei sorte Estou dando muita sorte Pelo que o Marquinho Está fazendo aí E que nem eu conversei Um tempo atrás Uns cinco dias atrás Eu acho assim Como está uma transição Cara Eu acho que Todo o mérito Daqui para o final do ano Como Vou ficar aprendendo Várias coisas na mancha Que a mancha A gente pensa que é só Muita gente pensa Chegando aqui De bancada Cantar Puxar três gritos Três gritos E já era Mas a mancha É muito além Então para mim Está difícil para caramba Mas o Marquinho Estou contando com ele Está me ajudando bastante E tudo que acontecer Daqui para o final do ano De coisas boas Acho que o mérito É todo do Marquinho Tudo que acontecer De coisas boas Para a mancha Prestar aqui De bancada E outras coisas Mas acho que o mérito É todo dele E das coisas Que acontecer Sei lá Reclamações Ou algumas adversidades Aí também Acho que a culpa Vai ser minha Entendeu? Também Não é Não se aproveita Que isso é Não é Só falar rápido Eu também acho que Olhando também Que quando eu assumi Eu acho que A mancha Ela tem essa diferença Assim em relação A liderança A mancha Ela teve grandes líderes Durante a sua história Referência Não só dentro da mancha Mas em relação A torcida organizada No âmbito geral São Paulo No Brasil inteiro Onde você viaja No sudeste No sul No nordeste Todo mundo Sempre fala De um ex-presidente da mancha Seja aí do Jânio O André O Paulinho O Moacir O Cleo O Atibaya Então A mancha A mancha tem isso Então Eu quando Também Quando eu entrei Como presidente Da torcida Eu pensei Comigo Puta mano Eu vou assumir Um mandato Depois do André Que fez uma puta Também Puta de um trabalho Na frente da torcida Que antes dele Tinha sido o Jânio E antes do Jânio Robertinho Paulinho E aí eu falei Caramba É foda você Você assumir Após isso aí De você ter tido Vários Grandes presidentes Porque Sempre Sempre tem aquela questão Da comparação Mas o que é bom Para a gente Que Essa comparação Ou De você vir Depois de uma boa liderança É bom até Por outro lado É muito bom Para a gente também Porque a gente teve Uma puta de uma escola Você ter pessoas Que Que fizeram muito Pela torcida Que A mancha Ela cresceu muito rápido A mancha Tudo que faz Na arquibancada Ela é que inova Então Acho que isso De uma certa Forma É muito bom Cara Sei lá É a mesma coisa Se você comparar Se você faz Uma faculdade Em Harvard Ou na Uni9 Então a mancha É Mas é verdade Porque Você imagina Outras torcidas aí Que não tem exemplo nenhum A última coisa Que eles são São torcedoras organizadas Torcidas que não se preocupam Com o clube Que não faz festa Na arquibancada Que só se preocupa Com Outras coisas Que a gente sabe Muito bem o que é Então a mancha Ela é totalmente Diferente disso aí Então Eu acho que isso Foi É um aprendizado Muito grande Na nossa vida Isso aí Por mais que Vamos supor Que eu não fosse De repente Eu não tivesse sido Presidente da mancha Nesses últimos Quase quatro anos Mesmo assim Eu teria aprendido Muito Como eu já tinha Aprendido antes Então Isso aí A gente carrega Até para a nossa vida Para muita coisa Eu É Os últimos anos Assim Eu melhorei muito Até em relação Até em conversar Entre amigos De falar em público De De falar no trabalho De você Falar com o seu gerente Com o seu Com o seu chefe Com o dono da empresa Isso ajuda Em muitas coisas Então Não só isso Você aprende A ser psicólogo Você aprende A ser administrador Você aprende A ter liderança Em uma série De coisas Então Eu acho que Isso É o maior aprendizado Que a gente Leva para a nossa vida É isso aí De você Aprender Diferente Se você está Com 20 Com 30 Com 40 anos Eu acho que A torcida Ela te proporciona Um monte de coisas boas As coisas ruins Você É claro que Se você não vai deixar Para trás Você vai carregar Para o resto da vida Também Mas Você passa Como se fosse Uma experiência de vida Também Então Eu acho que Tudo que você Faz na vida Você tem que passar Para algo ruim É que nem Eu li uma frase Hoje até no Facebook Que Só a vitória Sem esforço Para playboy Porque De resto Você tem que Tudo que você quiser Na vida Você tem que lutar Para conquistar Então Acho que isso É Eu tenho até um amigo meu Que Marquinhos A gente estava até Conhecendo com o Bartô Sobre isso Ele falou uma vez Para mim Que Teve um problema Lá Um problema pessoal Ele falou assim Meu É Ficar na cadeia É mó boia Quero ver passar Pela mancha verde É Porque ele morou lá Um tempo Ele falou Meu Quero ver passar Então Acho que Pelo que Pelo que você Falou assim Também É Mancha verde É É uma escola É uma escola Cara Lá você tem amigos Você tem inimigos Infelizmente também Alguns ocultos Entendeu Mas Você tem Você convive com Polícia Você convive com Ladrão Você convive com Jevente Em relação a você Até A gente falando De amizade Mas de inimigo também Até dentro da própria mancha Você não é unanimidade Acho que tem Uma outra pessoa Que você não tem afinidade Você não conversa Ou a pessoa Não gosta de você Você não gosta da pessoa Se a gente for usar isso Como exemplo A gente tem isso Dentro da nossa própria família As vezes você mora com Não que isso aconteça em casa Graças a Deus não Graças a Deus em casa Eu não tenho nem palavras Mas as vezes tem cara Que mora com quatro pessoas Dentro da sua própria casa Que tem um Que ele não conversa Ou ele acha o outro Filho da puta Isso A gente vê até na TV Não está tendo aí Irmão mata irmão O neto que mata a volta Então acho que isso O ser humano É que não serve o pagodinho É ser humano Eu sempre falei Que numa torcida organizada Você entra totalmente Despreparado Mas dentro Com a convivência Você forma o seu caráter Você forma o seu caráter Você aprende Você aprende É aquilo que a gente falou Tem coisa que você aprende Com amor E outras com a dor Entendeu Eu acho que O convívio numa torcida organizada É bem isso mesmo Entendeu Você forma o seu caráter Pessoas que chegam Quem chega muito acelerado Em torcida Provavelmente a vida é curta E dura um ano Aqueles caras Pra frente em torcida Não dura um ano A vida é curtíssima A vida é curtíssima O próprio convívio O cara mesmo se afasta Falar Isso aqui não é pra mim não Que seguem doutrinas Seguem hierarquias Então você tem que Você tem que aprender Na marra Não é fácil você conviver Numa torcida organizada Entendeu E Já fazendo Uma pergunta Pro Nando Primeiro que A maioria das pessoas Não conhecem Foi pego de surpresa Essa transição Gostaria que ele falasse Quem é o vice-presidente dele Quem vai ser o responsável Pelas subsedes Que eu acho que é Uma parte importante Da torcida E principalmente Pra quem não conhece ele Qual é a sua Característica Depois que você Passar esse período De transição Você vai Você vai Ter o comando Da torcida Por inteira Qual a sua Característica principal Que você gostaria De impor Na mancha Certo Então vamos lá Diretor Da subsedes É o Keco De Jundiaí Vamos até Marcar um dia Pra ele vir aqui Pra ele vir pra cá Ele O baiano O baiano A gente A pedida dele é o baiano Mas o nome é o Diego Da Leste São Miguel Quem é da torcida Quem é da torcida Eu conheci Ele é o Já é líder Há um tempo De outro bairro Então ele é o vice E minha característica É a seguinte Catatau Pelo que vocês me conhecem Eu pelo menos aprendi aqui Que eu quero Passar pros moleques Entendeu Palavra de homem Ter palavra Entendeu Não adianta só você chegar E ser de uma torcida Você tem Trinta mil Quarenta mil Associados na mão Mais Quarenta Acho que se a gente tiver Muita gente Outras torcidas Tivesse isso aí Muita coisa que vem acontecendo Aí nos últimos tempos Teria sido evitada Entendeu Torcida organizada Não seria tão filha da puta Pela sociedade Você tá entendendo Porque é o seguinte Muita coisa Acarreta alguns problemas Por falta de palavra Falta de caráter Entendeu A gente chegar A sentar aqui Combinar uma coisa Ou conversar Sobre alguma coisa E amanhã você Faltar com a sua palavra Entendeu E eu acho que é o seguinte Também É A mancha Como Vem da mão do Marquinho Teve a característica dele Entendeu A gente vai Até dar mais espaço Eu acho assim Que falta Pra 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 associado Vim Conversar Entendeu E Ter mais abertura com a gente Não no sentido Não que o Marquinho Com o Marquinho não tivesse Só que é o seguinte Acho que a gente tem que ser Fazer o certo Entendeu Dar o espaço Certo O cara vem Ele vai Saber o que a gente pensa A gente vai Colocar certinho Pra ele Certo A gente quer que você Faça isso E fugiu daquilo ali A gente vai Tirar o cara De perto da gente Acho que muita coisa Também que atrapalha É isso Você Dar liberdade pro cara E o cara só vir E querer te ferrar Ele quer só cobrar Só quer cobrar Então ele vem E dá um de coitadinho Na hora que ele Precisa de alguma coisa E quando tem que ser cobrado Ele não é cobrado Vou dar um exemplo Às vezes o cara Vai estar na arquibancada Você dá uma liberdade Pro cara O cara É um patrimônio Alguma coisa parecida O cara vai E agride um associado Aquele cara comum Que é da mancha Aí depois Ele não quer ser cobrado Ele deu um soco Na cara do cara Na arquibancada Só que ele não quer ser cobrado Na arquibancada Ele quer ser cobrado Ele cobra Mas tem que ser internamente Eu acho que Já acabou essa época Acho que tem que ser assim Olho por olho Identificado Ah você fez isso Na arquibancada Você tem que ser cobrado lá Porque você Você não pensou no cara Que você fez passar vergonha Você não pensou No consangimento do cara Então acho que A gente vai ter que fazer Mais por essa linha Aí mesmo Entendeu Fez Tem que ter Vai assumir seus atos E vai ser cobrado Perante seus atos E se a gente errar também Não que Certo Vai Acho que não vai chegar Ao extremo Mas a gente tem que ser cobrado Se a gente errar Não gostei disso Não gostei daquilo Só que Vamos respeitar a hierarquia Vamos todo mundo Respeitar o seu espaço A gente vai respeitar O associado E o associado Tem que respeitar a gente também É porque Na semana passada Eu já A gente estava aqui A gente falou Sobre você Sobre sua característica Eu até citei O Nander Da velha escola De torcida organizada O pensamento dele É aquele pensamento Que foi o formador dele Que cada um tem Tipo um seguidor Um formador Numa torcida Eu até citei aqui Que falei Pô O Nander é um cara legal Você pode Um cara aberto A diáloga A conversa Na sede Tudo Então é bom Que o associado Saiba Dessas suas características Porque às vezes A pessoa fica Meio retraída Tipo Pô O cara Ele fica Ele fica Meio assim A primeira impressão É Não vou chegar Mas É normal O baiano Também é um cara Sensacional Para conversar O Queco Também Sem palavras Acho que o pessoal O pessoal Das subsedes O Queco É a pessoa Perfeita Para cuidar Dos interesses Da subsede E Queria desejar A você Uma boa sorte Você sabe Que você pode contar Com todo mundo Aqui Que vai estar Mais próximo A você E que Que você imponha As suas características E o seu pensamento Dentro da mancha Tá certo Então tomei o nosso horário Aqui Começa a dar boa noite Começa com você mesmo Catatau Boa noite Bom Vou dar um abraço Para o meu amigo Rafa Bartô Aqui O rei da Vila Prudente Ele tem um apelido Relacionado a Johnson & Johnson Sabe Ah Sei Não sei Imagina Mas deixa certo Trabalha no próximo programa Clica lá Johnson & Johnson E vê o material Que eles mais vendem Tá bom Tá certo É o apelido dele Matheus Dança boa noite Já também Não Boa noite É isso aí De novo Desear boa sorte ao Nado Dizer que Além de Eu conheço Ele desde 99 Então Eu acho que Eu não tenho dúvida De que ele será Um bom presidente E também Da postura Do perfil dele Que é bom Para todo mundo Acho que Que nem Que nem A gente estava Falando por último Em relação Ao sócio Na abertura Ele é um cara Bastante acessível Que dá para conversar O Diego também O Baiano também Então Do lado dele Do lado dele E acho que Se chegar aqui no futuro Se errar Errou todo mundo Se acertou Todo mundo E ele vai estar Na frente da torcida Então acho que O mínimo que a gente tem que fazer É isso aí Quem é da torcida Quem gosta da mancha Tem que estar do lado Em frente de qualquer coisa Então acho que isso Queria também Deixar bem claro Que Isso eu já falei Para ele pessoalmente Que em qualquer Qualquer situação Eu vou estar aí também Então é É isso aí Acho que Vai dar certo Tá certo Boa noite Primeiramente Queria Parabenizar a você Já para o Catatau Que Fazem aí O TV Mancha Trabalho legal de vocês Parabéns mesmo E Vocês que vão continuar Porque eu não Já vi sei que eu não vou vir aqui direto Direto não Mas a gente conta com a sua presença Sempre que puder Não Sempre que puder Mas Parabéns mesmo Gostaria de agradecer o Marquinhos aí E E dizer o seguinte Cara Que A gente vai tentar dar seguimento aí Certo Vai acontecer erros e acertos Entendeu E só no final que a gente vai ver Se deu certo ou não Mas espero Contar com Não só com eles aqui Que E com todo mundo aí Com o associado Principalmente A gente tem que fazer uma festa Dar uma reforçada naquela aqui Bancada lá Entendeu Fazer uma padronização legal Entendeu Conto com vocês Muito obrigado aí Tá certo gente Lembrando que Ele não faz torcida sozinho não Tem que estar com o cara E domingo que vem 11 horas da manhã O jogo do Palmeiras Todo mundo lá De camiseta tradicional Chega cedo que tem esquenta na sede lá A partir das 7, 8 horas da manhã Tá todo mundo lá E até terça aqui Um abraço Tv 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 Mancha Tv 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 T